Olá, boa tarde. O governo desistiu da proposta de estender o horário de verão. Estudos indicaram que a economia de energia gerada neste período seria aí muito pequena e, portanto, não valeria a pena. O governo estudava ampliar em um mês o horário de verão, que está em curso desde o dia 19 de outubro, com previsão de término de 22 de fevereiro para economizar energia. Agora, a notícia internacional. A Corte de Cassação de Roma, na Itália, decidiu hoje extraditar para o Brasil o ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pisolato, condenado a 12 anos e 7 meses de prisão no julgamento do mensalão do PT. Segundo o Supremo Tribunal Federal, ele cometeu os crimes de corrupção passiva, peculato e também lavagem de dinheiro. A decisão sobre a extradição para o Brasil será agora política. Irá para o Ministério da Justiça da Itália, que tem até três semanas para decidir ainda se não sabe, aliás, se sabe ou não, se Pisolato vai esperar em liberdade por essa decisão. E aqui em Cuiabá, o juiz Márcio Aparecido Guedes, da terceira vara da Fazenda Pública, extinguiu o mandado de segurança requerido pelo vereador Dilemário Alencar contra a Prefeitura de Cuiabá, questionando a forma como foi feito o reajuste da tarifa do transporte coletivo aqui da capital. Para o magistrado, a Prefeitura cumpriu sim a legislação ao reajustar a tarifa de ônibus para o valor de R$ 3,10, entendendo que não houve desrespeito à lei orgânica do município. A legislação prevê que cabe somente ao poder executivo legislar e definir os valores de tarifas. E agora, falando de carnaval, mais de 1.800 profissionais vão reforçar a segurança durante o período de festividades de carnaval nas cidades aqui de Mato Grosso. De acordo com a Secretaria de Estado e Segurança Pública, Uma operação será realizada a partir de amanhã e segue até o dia 18 de fevereiro. Por hoje é só, eu volto amanhã.